Os meios para requalificar e transformar casas históricas em museus foi o foco principal de discussão do 8º Encontro Brasileiro de Palácios, Museus, Casas e Casas Históricas. O evento aconteceu nesta quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, e reuniu pessoas de todo o Brasil que atuam na área de preservação de patrimônio. Esse é o oitavo encontro de palácios, casas-museus, casas históricas. É uma iniciativa importantíssima para o cenário brasileiro, museológico, da cidade de São Paulo, do nosso estado, do país, inclusive com repercussões internacionais. Ele vem consolidar uma reflexão de pensar justamente toda a potencialidade dessa categoria de museus, que é tão importante por justamente articular as memórias de casas, dos seus personagens, das figuras que ocuparam esses espaços. Essa iniciativa, esse seminário, ocorre inclusive num momento muito feliz, que é a reabertura do Museu Portinari, em Brodowski, que é um dos nossos museus-casas, ligado a esse grande personagem da história da arte brasileira do século XX, que foi o Cândido Portinari. Passou por todo um processo de restauro arquitetônico da casa. Hoje em dia, ele consegue, inclusive, fazer uma articulação muito instigante com toda a cidade. O trabalho deles vai ser intenso. Eu fiz alguns trabalhos ligados à questão do patrimônio em São Paulo, como a Pinacoteca do Estado, o Museu da Língua Portuguesa, com a Estação da Luz, etc., que são edifícios de grande importância na cidade. Fiz, em Campos do Jordão, a capela anexa ao Palácio do Governo. Tudo isso tem uma relação, além da parte teórica e da formação de qualquer arquiteto, uma experiência pessoal que me faz capaz de entreter os amigos um pouco com uma conversa ou outra. Os museus, em geral, têm potencial de, justamente, oferecerem para a população, para os visitantes, uma alternativa de humanização. E, nesse caso específico das casas-museus, ainda mais interessante, porque se articulam com as memórias do presente, oferecendo uma cartografia de vivência, de experiências, que transformam as nossas grandes cidades cada vez em espaços mais humanos. Continuando, então, as palestras acabaram hoje, mas as visitas continuam amanhã e sábado. Vão ter visitas à Casa do Portinari, em Brodowski, e ao Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão. Para fazer um balanço do evento, a gente recebe aqui no estúdio a Ana Cristina Carvalho, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte, curadora do acervo dos palácios do Estado, do governo do Estado de São Paulo, além de ser membro do Conselho Internacional de Museus... Faltou alguma coisa, Ana? Museus Casas Históricas. É um comitê internacional do ICOM, do Conselho Internacional dos Museus. Tá certo. Já dá para fazer algum balanço deste ano? Ah, já dá, sim. Na verdade, foi ontem e hoje, as palestras, as comunicações, que, na verdade, trouxeram muitos debates. Essa tipologia de museu é uma tipologia de museu que preservar, é muito mais complexo do que preservar, por exemplo, obras de arte em museus de arte. Por quê? Porque o Museu Casa trabalha com a espacialidade, porque ele trabalha com a questão da reconstituição. É uma narrativa, é uma crônica do tempo. Isso é sempre muito mais complexo do que a coisa em si. E como disse o nosso arquiteto, o Prêmio Pritzker, o Paulo Mendes da Rocha, na conferência de ontem, preservar casas históricas é não só lembrar a memória, mas estimular justamente as emoções ali presentes. Então, esse é o grande desafio do Museu Casa Histórica. E por isso que há muitos desafios na preservação, na museografia, enfim, em todos esses recursos que hoje existem, em todos os outros museus. Melhorou bastante nesses últimos oito anos? É uma pergunta. Esses encontros realmente são locais de reflexão. É onde as pessoas dessa área se encontram. É onde as pessoas aprendem uns com os outros. Muitas vezes, pequenos museus. Porque os nossos museus casas, fora os palácios, que têm espaços mais generosos, mas os museus casas são pequenos museus. Diferentemente dos mega museus de hoje, com um grande número de visitantes, normalmente os nossos espaços são menores, são casas. E como essas casas históricas, eles têm muitos pequenos museus. E aqui, esse ano, o foco foi o estado de São Paulo. E foi muito interessante, porque vieram pessoas de muitos lugares do interior, até pequenos museus em pequenas localidades que aprendem com as experiências dos outros e trazem também para nós situações extremamente criativas, às vezes até com poucos recursos. Claro. Eu vou mostrar aqui, porque eu achei bastante interessante, o livro que você está lançando, que se chama São Paulo, Olhar os Museus, Olhar a Cidade. Que é exatamente isso, que é bem colocado. Que São Paulo deixou o clichê de lado, o clichê de ser uma cidade de trabalho e assume essa questão de ser uma cidade que as pessoas vêm procurar para fazer turismo cultural. E não só teatro, não só procurando musicais, mas conhecem a cidade através dos museus. Que é isso que você procura mostrar aqui. Não é isso? É verdade. Você fez uma pergunta, quer dizer, o que é que mudou nesses anos todos? Eu acho que tem uma coisa muito importante que mudou. O conceito de museus hoje não é aquele museu mais tradicional, ortodoxo, parado. Ele tem a ideia de movimento, de impacto no local, no entorno em que ele está. Então, isso é uma questão muito importante. Por isso é que a gente olha a cidade por meio dos museus e dessas coleções que lá existem. E em São Paulo é uma metrópole que tem 150 museus e centros culturais, porque... São 150, eu vi esse número e eu achei... Nossa, meu, eu acho que não conheço 150. É verdade. Eu acho que eu trabalho há bastante tempo. Então, tem muita coisa para conhecer ainda. Muita coisa para conhecer. Tem muitos lugares que são pequenos tesouros que estão ali escondidos, eclipsados. E que o livro mostra isso. E conta também um pouco a história dos bairros, de como eles nasceram, de como eles foram criados. E também as antigas funções, muitas vezes, desses edifícios onde estão abrigados esses museus. A maior parte, inclusive, dos museus da Secretaria de Estado da Cultura, são museus em edifícios históricos, tombados. Aliás, um dos debates do nosso encontro desses dias foi a questão do tombamento. De um lado, o tombamento como ideia de intocado, de morte, e do outro, a ideia de valoração, de valor, de atribuição de valor social. Então, há aí dois lados diferentes para que a gente lide com isso e que enfrente esses desafios. Bom, a Ana veio rapidamente aqui, porque você ainda está no meio de tudo que está acontecendo. O que vocês vão fazer, por exemplo, amanhã, no sábado? Pois é, esse encontro, ele inclui uma coisa essencial, que é a prática nos museus, que é visitar os próprios locais. Então, a ideia é não ficar em sala de aula, num espaço, mas sim vivenciar os ambientes. Porque o museu casa, ele articula a casa, a coleção e o personagem. Porque sempre são as pessoas que viveram, que habitaram aqueles espaços, né? Então, por isso que a gente sempre inclui essas visitas. Amanhã, vamos a Brodowski visitar a Casa de Portinari, que tem um trabalho muito interessante com a cidade, com o local. E uma interpretação da casa, do espaço onde ele viveu, também bastante importante. E depois, para Campos de Jordão, para o Palácio Boa Vista, que também é um museu casa, cheio de preciosidades. Isso, esse eu conheço. Com coleção magnífica. É maravilhoso. Bom, Ana, muito obrigado. Obrigado por você ter achado um tempinho, uma brechinha na sua agenda, que está super corrida. E parabéns pelo seu trabalho. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado. E compartilhar com vocês, né? Opa, necessário. Toda essa paixão que a gente tem pelos museus. Claro, nós também aqui. Fazemos a nossa parte na medida do possível.